Oração de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Certo dia, reprobus, fez a travessia de uma criança, que ficava cada vez mais pesada. De tal maneira que ele sentia como se o mundo inteiro estivesse sobre os seus ombros. Após a travessia, a criança revelou ser o Criador e o Redentor do mundo. Daí, provém o nome Cristóvão, que significa aquele que carrega Cristo. Você, irmão, irmã, antes de sair com seu veículo, reza esta oração de proteção? Deixe seu comentário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, por intercessão de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, Dai-nos firmeza e vigilância nos muitos caminhos da vida, Em busca de trabalho, lazer, felicidade e realização. Todos somos caminhantes nas estradas deste mundo. Acompanhai-nos constantemente, para chegarmos ao destino, sem acidentes e contratempos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos neste dia e nesta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto